Alô, amigos, quem fala aqui é o Rádio e não se inscreve no canal Madugatina, eu me gasguei todo Madugatina, jogatina da madrugada É, estamos aqui de volta e mano, a gente vai enfrentar aqui a dungeon, mano, e vai dar certo Vai dar certo, aqui deve ser grande pra caralho Ó, pra mim tem um baú ali ó, tá até um baú aí, vai ter uns monstros O que a gente faz, a gente bate só? E a Nina vai dar um death né, porque é o jeito, vamos matar todo mundo mano e rezar pra gente ficar vivo até o final Vamos dar death aí, matar os caras e adiantando né Vamos aí, vamos ver se isso aqui vai ser louco ou não vai Então vai que esse bicho morrou com hit só, se não morrer também fodeu, não morre, não morre fodeu também Se não morrer só que a gente vai fazer da vida, eita porra não morre, a gente vai matar tudo Eles me deram um death? Ah tá, que suco, que suco, que suco, que suco, tudo errado mano Toma, espadado, safado Então a gente vai dar uns arregaços Vamos bater pra machucar, só pra ver quanto que ele tem de HP Vamos machucar esses arrombados né mano Nossa, 126, mas não morre Eita porra, mata esse bicho mano Caralho, o bicho não morre mano Ah, morreu, finalmente Dá pra gente ir pra dormir? Não, não dá pra dormir não né Caralho, é isso, filho da puta, morre Aê, dá XP? Nem XP dá, só dá trabalho Ah, beleza, a gente vai ganhar o XP, a gente vai conseguir A gente vai demorar pra caralho pra chegar lá, tem um baúzinho aqui mano Olha o bagulho do macaco hein mano Será que o macaco vai ter de vir pra cá? Deixa eu ver Hum, é o mesmo esquema Você vai dar um mega hair aqui Um mega hair aqui Acho que essa porra não morre também né Vou dar bolt nessa porra, foda-se Bolt, bolt, vou dar bolt nessa merda e foda-se Aqui vai, morre vai todo mundo morrer. E aí? Morreu. Aí, ó. Não tá difícil. Tá só, acho que a gente ficou tanto tempo perdido. Aquele é pro macaco. Aquele bastãozinho ali. Mas beleza, vamo lá. Vai tomar no cu, cara. Que merda. Um passo a uma batalha. RPG. Vamo lá. Vamo aqui, mano. Vamo em Bolt X. Se a gente morrer, fodeu, né? Se a gente morrer, no próximo vídeo eu vou fugindo das batalhas até chegar onde a gente tava. E aí vai. E aí vai ou não vai, né? Ou vai ou não vai ou não vai. Eita porra, isso aí. Isso. Pronto, agora fodeu. Olha que todo mundo automático. Porra, velho. Que pé na cara da porra. Isso. Mata ele. Cara, ele não vai matar assim. Não, não vai dar nenhum também. Não, a Kate tá sem tirador aí, mano. A Kate tá se fudendo aí. A Kate tá no 32. Deixa eu ver como que eu vou encher o sangue aqui. Vou dar uma erva pra Kate. Pronto, porque a Kate tem pouco HP também, né? Vai se foder, cara. Que merda. Por que vai ser tão fraco assim? Pronto, agora fodeu. Esse. Agora eu vou dar aqui o Bolchex. Já não pode dar, já não pode mais. Tô com muito... Porra, por que eu não posso dar Bolchex? Mas por que eu não posso dar Bolchex? Ah não, porque essa aqui não é a Nina. Eu tô confundindo com a Nina essa porra, velho. Ela aparece. Ela aparece, mano. Tô pensando que é a Nina. E até mesmo a gente ficou todo confuso. Puta que pariu. Bolchex, vamo lá. Esses demônios aqui não morrem assim, né? Vamo lá, vamo arregaçar, mano. Toma, otário. Tome de novo. Mano, algum bom ambiente fechado dando uns Bolts desse. Toma, otário. Morreu. Morreu. É fácil demais. Essa magia é muito forte também esse Bolchex. O Death era mais apelão, mas... Ah! O macaco cortou a caminha aqui, ó. Eu não quero cortar caminha com o macaco, velho. Esse bicho morre com o Death. Vai tomar no cu. Esse bicho aí tá vivo. Esse bicho aí é um ser vivo. Esse aqui não é Bolchex, caralho. Tô confundindo com a Nina. Por que eu tô confundindo você com a Nina, porra? Pera aí. Death aqui, Death. Death. Você vai Death também. Aqui, pronto. Mas todo mundo morreu. Se não morrer também, não foda-se. Não vai cobrar de mim. Vai cobrar. Vai me impressionar. Ah, não morreu. Nossa, bagulho. Tem mais de mil de HP, mano. O jogo obteve... Mamofi... Mamofi... Sério. O que é? O que é? Malfi Sério. Vamos ver. Aqui é uma coisa legal, né? Cadê o item? Malfi Sério. Uooooooow! Armadura protetora. Armadura do Mamute. Vamos ver se essa porra é boa pro Hill. Dropa o Hill. Não é pra você, meu Hill. Não é pra você. Olha a Nina. Vai aguentar o tranco, velho. A Nina também vai aguentar o tranco. Como é que é? Ah, não. Essa aqui não era a Nina, cara. Eu tô confundindo os personagens. Pera aí, mano. Tem umas armaduras aqui que eu não tô usando. Isso aqui é pra... Kate? E a Nina? Pode pegar a armadura aqui. Ah, não. Não adianta ficar fraca. E a Bleu? A Bleu fica mais fraca ainda. Eita porra. Item de bom aqui. E obteve o Shineberry. O que é Shineberry? É outra coisa que eu não sei. Vamos lá. Nessas últimas dungeons, o jogo sempre te dá um monte de armadura, um monte de coisa poderosa pra você aguentar. Previne o status anormal. Hummm. Status anormal. Vou dar pra Nina essa porra. Não. Vou dar pra Bleu? Ah, vou dar pra que não tem, né, mano? É a vida. Aqui, pronto. Vamos pegar o status anormal. Agora a gente vai pra cá. Eita porra. Puta que pariu. Ah, não, mano. Vai dar os Death. Os Death vai morrer tudo aqui. Não é Death, caralho. Pode ser burro, Leandro. Pelo amor de Deus. Vamos. Aqui. Vamos lá pegar aqui Death. Aqui, nesse. E a outra vai dar Death aqui, mano. O importante é você dar os Death e ir adiantando sua vida, mano. Pronto. Agora é só esperar. Um turno não vai fazer nada, esse idiota. Volta o Death. Isso. Pronto. Morreu. Death de novo. Mano, a Nina tá muito estilosa com o cabelo roxo, mano. Cabelo roxo não. Com as asas roxas. Cabelo roxo eu tô falando bosta também. Porque a gente tá pegando level pra caralho. Mano, não tem jeito que a gente quer. É isso que a gente quer. Ou não. Não sei. Talvez de que queira. Talvez de que queira. Beleza. Deixa eu uma escada. Eita porra. Mas a gente não consegue nem essa escada. Beleza. Isso aqui é fácil. Eu devia fazer a mesma merda de novo. Porque eu tô convidindo essa porra com a Nina. Tô ficando irritado, mano. Vamos lá. Death aqui. Feito isso. Death. O bom desse RPG aqui. Ah, eita porra. O bom desse RPG aqui, mano. Se você morrer. Você não morre, né? E perde tudo. Você volta lá pro começo. Com menos XP. Menos it. Você pegou os itos que você pegou. Você não perde. É uma maravilha isso, cara. Queria que todo RPG fosse assim. Porque RPG de mesa é meio assim, né, cara? Você só perde um levelzinho. Quando você joga RPG de mesa e você morre. Você meio que volta um level só. E já era. Tudo que você pegou tá com você. Pera aí. Vou trocar. Isso aqui vai ser Bolt X. Porque o bagulho vai ser louco. Esse bicho aqui não tá pra brincadeira. Vamos meter um Boltão. Boltão. Boltão do papai. Bolt! Boa! Isso! Toma! Vai dar um... Ela fez a concentração porque no próximo turno vai arregaçar. Isso. Morreu. Pronto. Dois Bolt. Acabou. Ih, mano. A gente tá gastando muito MP, mano. A gente tá gastando MP todo. Pronto. Agora deve ser aqui um caralho de lugar chato de andar. Ok. Aqui, dá pra cá. Eita porra. Caralho, dá pra matar isso aqui, mano? Isso aqui não era o boss, mano? Ela fodeu. Vamos ver. Não, vou tentar matar, né? A gente tenta matar tudo. Se não der, não deu. Se não der, a gente dobra a meta. Vai, caralho. Morre, bicho. Isso. Morre. Sente o meu raio. Hehehe. 250. E agora? Vai. Mas Bolt X. Tome meu raio. 166. Isso aqui deve ser mais de mil, mano. Eita porra. Eita porra. Vai tacar forte pra caralho. Não morreu, não, mano. Não morreu, não. E o bagulho tá feio. Não, peraí. Isso aqui é quem? Isso aqui é a Nina. Vou dar um Bolt X. E você vai dar uma Eva aí pra menina aí. Porque a menina tá meio estragada. Vamos lá. Ajuda a menina aí. Porque ajuda ela que ela tá ajudando você. Vamos lá. Senzinha, né? Toma! Nossa, mano. Esse golpe dela é muito apelão, mano. É muito bom, mano. É muito gostoso bater com esse golpe que dá 300. Tem um baú ali. Tem um baú ali? Por que tem um baú ali? Com o macaco já dá pra pegar aquela porra, né? Eu vou precisar do macaco pra pegar isso aqui, mano. Mas que merda! Tá. Tá, depois eu volto com o macaco. Caralho, eu vou ter de voltar com o macaco aqui depois, mano. Ou não. Vou passar danja e depois eu volto com o macaco e pego esse resto aqui. Vou obrigar vocês a ver o sofrendo, não? Se der pra voltar, né? A gente não só sabe. Cara, eu não acredito que eu vou perder item por causa desse macaco idiota, mano. Isso aqui pariu. Caralho, mano. A Nina fica com o MP pra caralho quando eu tava com essa forma, mano. Porque eu tô dando magia aqui. A do Black acabou, hein? E a Nina tá, ó... Foda-se. Isso! Pronto! Aê, caralho! Pronto, fodeu. A gente teve 34, tá subindo. Aqui deve ter item. Certeza. Ó o bom aqui, ó. Rio bteve Shine e HT. Que é Shine e HT? Eu não sei também. Shine e HT. Shine e HT. É um elmo, capacete de guerreira. O Rio, é lógico. O Rio vai pegar o capacete de guerreiro dele. 250! Eita! Rio tá ficando poderoso! O que sobrar... Você pega as esmolas dele, filho. Porque você tem que ficar forte. E você pega a esmola ou dá a esmola? Não. Você não serve. Pra você! Pra você! Também não. Foda-se! Eita porra! Tá. Tá aqui. Pra dar o arregaço. Magia! Vamos aí, né? Porque o nosso personagem aqui está muito foda. Vai, mano. Vamos arregaçar! Vamos lá! Isso! Tome ali raio! Toma ali raio! O que a gente fica fazendo? Tá drenando o meu magia! Tá drenando o MP não, né? Drenando o filho da puta. Drenando o meu MP? Não morreu. Não morreu! Agora acho que dá pra dar alto todo mundo. Foda-se. Vai, Rio! Caralho! Caralho! Arregaçou, maluco. Não arregaçou, mas não arregaçou. Eita porra! Doze! Nem dá dano! Foda-se! Caramba, gente! Mata ele! Não dá pra confiar nesse cara. Aê! Morreu! Caralho! Mano, tá dando XPzinho vagabundo, mano! Vamos descer esse cara daqui. Não vai descer, não. Não vai descer, não. Porque o jogo não quer que você desça. Ai, meu Deus! Eu amo RPG, cara! Eu amo! Eu amo de verdade, foda-se. Eu vou dar isso aqui no outro personagem, mano. Que eu achei melhor. Eu amo RPG, mano! Esse negócio é de você não poder andar! Ih, caralho! Foda-se! Drain! Dá um Drain aqui, foda-se, né? E o que deu sair da dungeon? Nossa, sugou nada de HP, mano! Caralho, mano! Isso! Mentira! Uh! Errou! Errou! Errou, errou também! Toma especial! Isso, idiota! Mas tomou uma espadada na boca agora, que doeu na alma, hein, mano! Onde vocês ficaram aqui? Não é pra cá! Lá tinha mais coisa pra pegar, tenho certeza! Então não pode esquecer o baú do macaco! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Eita porra! Ó o bichão aí! Pra cá! Ele dá um Def nessa porra aqui, mas não foi eu! Ele morreu no Def na última vez, não lembro! Vai, filha! Ai, deixa eu o HP! Ele morre com o Def? Morre o caralho! Eu morro no demônio, porra! Eita! Eita porra! Ai, meu Deus! Perdeu até a transformação, mano! Perdeu até... Eita porra! Que eu vou atacar aqui! Não, 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 não! Feitiço! Se cura, filha! Você já tá grandinha! Pode se curar sozinha! Aqui a Nina vai dar um Bolt X! E você vai dar um Drain! Ele tem bem, mano! Ele tem! Suca esse bagulho aí, mano! Tem que sugar mais, né, mano! Nossa! Sugou porra nenhuma! Vai tomar no cu! E aí? Isso! Não, vai tomar no cu, hein! Vamos lá, vamos lá! A gente consegue! Ou não, né? A gente também pode não conseguir! Taque! Se cura de novo aí, bebê! O bagulho tá louco! Vai, Nina! Dá um Bolt X, cara! E você cura a Nina, porque a Nina tá passando um perrengue aqui! Cura da Nina aí! Agora só o Hill e Nina atacando! Ê, carai! Que beleza! Bolt X! Tá! Tá, 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 tá! Isso! Não! Era pro Hill atacar! Caralho! Vai tomar no cu! A gente tá dando trabalho! Ê, filha da puta! A gente tá dando trabalho! Toma! Isso! Morreu! Caralho! A Kate tá dando XP pra caralho aqui pra Kate! Tá bom! Vamos curar isso aqui, senão o bagulho vai ser louco, né? Bom pessoal! Nosso vídeo tá assistindo mais! Se você viu até agora porque você gostou, tem que gostar! Comenta, favorito e se inscreva no canal! Nós somos madrugatinos! Jogatina da madrugada! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! No próximo vídeo a gente continua aqui nessa dungeon maldita! Boa tarde! 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 Boa tarde!